Titi Tita, Titi Tita, Titi Tita, Titi Tita Olhando a Gata passar Só no Sapatinho Eu vi no hit dos Amigos Vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela Desce, essa novinha é7 DJ X, fuma! Se buscar ela te engana Te leva no sorriso Quando você gastar uma grana Vai ficar fodido Eu tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé Pouvin Te falar da minha vida E não sai do mesmo lugar Quando eu tava todo louco, não veio me ajudar A gente colhe o que planta, uma louca vai prosperar Não vai Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Mas rolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Mas rolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Olhando a gata passar, só no sapatinho Vindo o hit dos amigos, vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela Desce, essa novinha é 7 Se buscar ela te engana Te leva no sorriso, faz você gastar uma grana Vai ficar fodido, tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé Provin Te falar da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava todo louco, não veio me ajudar A gente colhe o que planta, uma louca vai prosperar Não vai Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Mas rolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Mas rolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Tchau, tchau